Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um pré-jogo, pré-jogo de Copa do Brasil Fortaleza vs São Paulo, Fortaleza recebe o São Paulo na Arena Castelão em busca de uma vaga na semifinal da competição em busca também dos milhões da Copa do Brasil e aqui nesse pré-jogo você vai ficar sabendo todos os detalhes aonde assistir essa partida, os desfalques, a provável escalação e muito mais então fique até o final do vídeo, já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito para estar sempre acompanhando as notícias do Fortaleza e também deixa teu like nesse vídeo que me ajuda demais, então bora deixar de enrolação e vamos para o vídeo Vamos para o pré-jogo e antes de falar tudo aqui que a gente vai ler a matéria do GE para estar acompanhando as informações dessa partida antes de tudo eu quero dizer aonde você pode estar assistindo essa partida você pode estar assistindo essa partida com transmissão na TV Vez Mais e canal aberto você pode assistir, mas se quiser aquele clima de estádio vá para 5 Elementos Cervejaria que vai ter muita coisa lá, a galera do Tricolcast vai estar lá se você não conhece o canal do Tricolcast vai estar aqui na descrição do vídeo é um canal sobre o Fortaleza também que tem muito conteúdo bacana então se inscreva lá caso você não seja inscrito não é possível você não conheça a galera do Tricolcast a galera do Tricolcast vai estar lá a partir das 18h, 19h para já estar fazendo aquele pré-jogo ao vivo vai ter entrevista, muita coisa então se você quiser aquele clima de estádio vá para 5 Elementos Cervejaria que vai ter muita coisa lá, vai ter até música ao vivo lá então vai ser muito bom então é isso aí, já te dei a dica onde você pode assistir essa partida e vamos para o pré-jogo em si aqui agora Fortaleza e São Paulo decidem nesta quarta-feira às 21h30min, hora de Brasil né no Castelão, uma vaga na semifinal da Copa do Brasil eu já falei onde você pode estar assistindo esse jogo no Murumbi foi 2x2 aí sem o critério de gol fora qualquer 9 parte leva a decisão para os pênaltis aí que leva o perigo quem vencer no tempo normal com qualquer placar se classifica porque foi tirado esse negócio desse critério de gol fora até achava injusto o negócio de gol fora assim ficou muito bem melhor Fortaleza chega para esse jogo com a 2 missão de voltar a vencer que já são 6 jogos sem triunfo 5 da Serie A e 1 na Copa do Brasil que foi um empate lá heróico o Fortaleza perdeu 2x0 para o São Paulo e conseguiu um empate para trazer aí essa, pode dizer que foi uma vantagem né já que a gente estava perdendo o jogo de 2x0 empatar o jogo ali no finalzinho para trazer o empate para cá e decidir em casa foi muito bom então vamos lá por essa parte aqui que só fala sobre o jogo né aqui falou da transmissão e tal o Voivoda não terá Benevenuto e Lucas Lima que estão aí, são desfalques certos pois já atuaram por outros times na competição além disso Felipe é dúvida para essa partida mas eu digo para vocês o Felipe vai para essa partida agora não sei se vai ser de titular ou de no banco ali porque ele postou a arte né mas arte não quer dizer nada né fonte arte não né então a arte não quer dizer nada né ele postou a arte lá no Instagram dele a galera falou que ele está relacionado eu acredito que ele esteja relacionado para essa partida mas não sei se ele vai entrar de início se ele tiver mais ou menos quase 100% ele entra de início se ele não tiver ele vai entrar ali para o segundo tempo algo assim então no lugar dele ó tem o Jussa e o Ronald né eu iria de Ronald mas vamos continuar aqui ó o Jackson e Matheus Vargas devem substituir os primeiros né que é o Marcelo Benevenuto e o Lucas Lima Matheus Vargas voltando a titularidade ali porque o Lucas Lima não pode jogar esta partida no caso do Felipe Caseiro não atua e como eu falei tem Jussa e Ronald que brigam pela vaga eu colocaria Ronald 100% Ronald o que você colocaria? o Jussa ou o Ronald e o Jackson na zaga você colocaria também? colocaria o Jussa? não sei comente aí nos comentários a sua opinião então tá aqui diz Fox Benevenuto e Lucas Lima e pendurados tem o David o Felipe e o Iago e o Pikachu caso ele leve cartão amarelo não joga a próxima partida caso o Fortaleza passe e se Deus quiser vai passar então vamos para a provável escalação aqui ó com o Felipe Alves no gol o Felipe Alves voltou a titularidade na última partida e deve seguir como titular não tem como tirar o Felipe Alves mais não dessa posição eu acho que o Felipe Alves vai ser titular até o final da temporada pelo menos por agora Tinga Jackson e Tite na zaga aí vem a dúvida aqui se é Felipe ou Jussa se o Felipe tivesse 100% vai de Felipe se não tiver eu iria de Ronald nem de Jussa eu iria então tá aqui e Ederson o Ederson sendo titular sempre Iago Pikachu na ala direita e Matheus Vargas no meio infelizmente o Lucas Crispim na ala esquerda David Robson eu iria de Romarinho e Robson aqui porque o Robson ele tenta a gente pode dizer que ele é ruim pode dizer tudo eu não tô defendendo mas também não tô tão crítico pra ele aí aqui tá a escalação do São Paulo com o Thiago Volpi no gol Arboleda, Miranda o Leo Nazaga, o Lisieiro, o Rodrigo Nestor, Reinaldo, Igor Vinicius, Benítez, Rigoni e Ede essa aí é a provável escalação do São Paulo agora vamos pra arbitragem aqui a arbitragem principal vai ficar com o Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro todos são do Rio de Janeiro o árbitro assistente número 1 vai ser o Rodrigo Figueiredo de Henrique Correa o árbitro assistente número 2, o Thiago Henrique Neto Correa Farinha e o árbitro de vídeo, o Rodrigo Carvalho de Miranda então se você agora tem as informações aí do pré-jogo todas as informações aí pra entrar aqui no CRE tudo bem confirmadinho aqui então se você gostou desse vídeo deixa teu like se inscreve aqui no canal caso você não esteja inscrito e até o próximo vídeo valeu!